radicalizaria os latifundiários, contrariaria a indústria, sufragio censitário, universal, o censitário, ele contraria a indústria, mas não tanto, eu não queria contrariar completamente a indústria, a indústria, ela dá alguns bons bônus, quer ver, industrialistas, eles dão bônus aqui, de contribuição dos capitalistas para o investimento coletivo, que é insano, e também de 20% a belas o custo de produção, então eu não queria contrariar eles, eu gosto desses bônus aqui que eu tenho, adoro eles, adoro eles, e dá o que? A indústria dos manufatureiros, proporção de mão de obra, o sindicato também é um cara bom aí de se manter feliz, feliz, né? Seguridade social, tá sem, se eu passar isso aqui, tá, beleza, vamos passar essa aqui, ó, porque os industrialistas endorsem os sindicatos também, inclusive, deixa eu ver uma coisa, se eu for reformar o governo e trazer o sindicato, uau, acho que eu não posso ter o sindicato e os industrialistas juntos, né, não faz muito sentido, a rede, ahn, pera, what? Redefine aí, Seguridade social, isso aqui seria interessante, e tutela legal, seria interessante passar isso aqui também, elite e sindicato endorsam, eu preciso de alguma coisa que, de fato, a indústria endorsa, por exemplo, isso aqui, vamos com isso aqui e depois a gente dá porrada neles, é isso, passa essa ali aqui, ah, outra coisa, aqui na instituição, vamos ver quais instituições a gente pode evoluir, galera, essa aqui dos radicais seria uma boa, isso aqui é, o que que é isso? Sistema de saúde? Não, não quero isso, assuntos internos, velho, como é que tá meu sistema de saúde, só pra eu saber, cadê o sistema de saúde aqui? Putz, tá com um hospital de caridade, isso explica muita coisa, a gente precisa muito vir com o seguro de saúde privado, muito, muito, tá, a gente vai fazer isso depois, então, nas instituições, aqui em assuntos internos, então, não, também não vale a pena evoluir isso aqui, por enquanto, não, aumenta a conscrição, que não é ruim, aumenta bastante, nossa, ah, vamos evoluir, então, vou pagar um pouquinho de burocracia por isso, também diminui bem, né, o número de radical, tá, vamos com isso aqui, com isso aqui, vai ser muito burocracia, né, tudo bem, vamos com mais alguns esquemas de burocracia aqui, ok, e deixa construir, né, porque tem muita coisa aqui já colocada, galera, olha, olha isso, muita coisa, muita, muita, muita coisa, deixa aí, ok, é pra saúde universal de uma vez por todas, o problema é que eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não consigo passar, hospital de caridade, é, isso aqui, o único que endorsa é o sindicato, e meu sindicato é muito fraco, então, eu não conseguiria, não, o pessoal da Noruega tá mudando pra cá, galera, quer dizer alguma coisa ou não? O padrão de vida não tá tão ruim, né, não tá, não tá maravilhoso, não, tá, maravilhoso, não, inclusive, Madrid é um dos lugares que não tem indústria aqui, praticamente, comentar a indústria aqui de Madrid pra, pro PIB dele ficar melhor, a indústria de armas dele aqui, ó, tá perdendo dinheiro, eu não tinha reparado, peraí, calma aí, o que que tá rolando? Ah, no mercado, no mercado, não, aqui, rotas improdutivas, isso, vamos parar de comprar essas coisas, ah, daria pra melhorar a relação? Pô, daria, mas a gente não quer fazer isso não, cara, eu perdi a autoridade de novo, menos 9% do, não, não, você não tá popular? Vai? vai vai é a neutro e precisava ser mais popular tá perdendo autoridade perder autoridade é uma porcaria a boa na real dá para vir no orçamento aqui e tirou o imposto do consumo do fumo talvez e talvez né é uma vez não dá para ficar negativo na autoridade não eu provavelmente vou ter que mudar alguma coisa do governo mesmo galera nas leis que isso aqui me dá autoridade não isso que dá legitimidade que da autoridade aqui é certo e o pior que descer a gente perde autoridade e aí a sufrágio universal a gente basicamente não ganhou autoridade por aqui o meu Deus a migração do solto para cá ser bem-vindo Luiz como é que você tá cara tudo tudo bem carência burocrática como assim eu tenho 300 pontos burocráticos você tá zoando e a zonas de interesse vamos acertar mais algumas zonas Estados Unidos até aqui a gente tá melhor na relação com esses caras E aí eu poderia vir para cá um vez os Estados Unidos e que esse cara que esse cara é da Grã-Bretanha Ok e você é de quem é um poder descentralizado de dólar a poderosa nação de Tidora é mas você é das índias orientais holandesas Ok diplomaticamente e você é fantoche e não você tem isso aqui tudo de fantoche é isso o exato e se eu te fizesse de fantoche será o que que eu ganharia é boa pergunta né galera e aqui por dois de bom hein ação de café tal a tem esse cara esse cara que eventualmente vai ter um monte de borracha aqui e tem você também é um bom cara para a gente anexar e são chá seda etc eu poderia começar a postear você é meio que não quero eu quero ver quanto de população tem aqui e vou olhar galera tem 7 milhões de população Uau tá vendo isso tudo bem e se bem-vindo ala tudo bem e a minha filha de mais influência o significado de costumacracia tal tá tranquilo o cara eu tô achando estranho que nossos serviços vão ter subido a pessoal falar né Pronto serviço começou a subir de preço aqui eu preciso de mais vidro o meu Deus e locomotivas e tinta e carvão e a trazer do mercado russo será embora não moral com essas caras por enquanto é isso né não tem tudo por enquanto poderia exportar fertilizante poderia eu quero exportar fertilizante não aqui na parte rural rapidinho deixa eu só ver se eu tô plantando tudo com coisa né na real eu vou consumir o que mais grão vai gerar mais fertilizante e tecido a gente não quer fazer isso que isso a fábrica de munição realmente acho que a fábrica de munição com certeza que eu tenho aqui pronto vamos colocar ela deixa eu procurar aqui o pior lugar de PIB nacional tem alguns lugares né e aqui e aqui eu queria saber se tem mão de obra aqui mas não adeus vou ter que olhar aqui sério Galícia tem então faz um ali e Astúria tem também então faz um também duas fábricas boazinhas para começar Seja bem-vindo Teodoro como é que você tá tudo bem Obrigado pelo Fala meu querido Seu Dart Seja bem-vindo como é que você tá tudo bem o joia a galera tá isolada tem 56 carras de pessoas lá o pessoal na Patagônia também tá isolado tem 12 carras de pessoas e eu sou o mercado Andaluzia tá ruim sério aonde qual tá ruim mesmo coisa a essa construção a gente quer mandar para cima e essa construção tem que lá furar fila né galera essa tempo e será que haverá mod para esse jogo com certeza cara mas difícil não sai mod muito difícil vai ter mod de tudo quanto é jeito você colocou para integrar os estados japoneses a não para não quatro não e a gente não integra eles e do que que você tá falando e eu fiz é de fantoche eu não eu não conquistei os estados e o integra não e aonde e foi fantoche para integrar eu teria que ter conquistado alguma coisa não conquistei nada o sumo de rebelde tá caindo cara insano né a quantidade radical tá caindo aqui a gente mais guerras contra a França arrumamos um jeito de pagar nossas dívidas pessoal é só fazer guerra contra os grandes galera a gente tá subindo em subindo aqui a estrutura de aço finalmente significa que a gente vai produzir a gente vai construir muito mais rápido agora galera insanamente mais rápido tá a estrutura de aço tá a estrutura de aço eu tinha contado para vocês que a gente pode ir para o próximo nível de construção a gente pode habilitar o próximo nível de construção que vai nos ajudar muito o próximo nível de construção ele usa explosivo então a gente tem que olhar se a gente tem explosivo suficiente no mercado que quando a gente pode aumentar a produção de explosivos tá na parte militar a gente acabou de pegar o a fábrica de munição então eu não quero exatamente descer aqui na parte militar tá vamos continuar descendo na parte para deveria estar descendo até mas eu quero continuar aqui na parte produção e agora a decisão importante porque basicamente é a gente quer a gente quer ir em qual linha por exemplo pegar a máquina de costura elétrica para melhorar mais as fábricas tácteis e poxa faz sentido né e ou talvez o trabalho por turno e para liberar aqui telefones e e pasteurização e talvez vagões de aço ferrovia motor e o 15% de rendimento de construção do setor de obras uau uau gostei disso aqui processo de arco elétrico ok dinamite que vai desbloquear a evaporação a vácuo e cartuchos explosivos para a fábrica de munição e dinamite para as coisas para a gente explorar o problema é que não é bom usar dinamite no geral isso que vai dar a burra a vapor que vai aumentar a nossa extração das nossas do nosso setor de extração no geral né e também vai ter fertilizante melhorado hum eu acho que eu quero concreto para melhorar ainda mais nossa indústria tá só que agora a nossa indústria ela já pode ser melhorada trazendo para cá o que isso significa? gastar mais vidro, aço e explosivo ferramenta eu estou tranquilo eu acho que a gente tem uma quantidade ok certo? não, não tem explosivo tem alguma coisa aqui vidro a gente deve muito meu Deus a gente precisa começar a produzir mais vidro de alguma forma a gente precisa pessoal o que eu vou fazer? eu vou fazer a gente vai construir uma fábrica de vidro em outro lugar aqui em Toledo ou em Catalunha Toledo meu e essas fábricas aqui de vidro a gente vai colocar ela para produzir vidro basicamente tá então essa é a primeira coisa de construção que a gente quer fazer vamos jogar ela para cima beleza além disso aqui no orçamento a gente quer mudar vamos ver se a gente tanca provavelmente a gente vai ficar devendo um monte só presta atenção faltando vidro né faltando vidro e faltando aço oh crap eu pensei que a gente tinha aço suficiente mas aparentemente não tá vamos no setor de construção aqui na parte urbana aço como é que tá? mais dois ali sendo feitos ali na varra o próximo é o que? lareira aberta eu preciso de lareira aberta vai produzir mais 180 aço e consumir mais ferro é uma tech essa vai demorar um pouquinho então vamos aqui na usina siderúrgica eu quero mais quatro aqui mais quatro aqui mais seis aqui na real pronto vamos fazer um monte de usina siderúrgica ok então vamos na construção obras vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Amém. 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 No real deixa assim. Três fábricas de vida e depois a gente faz o resto, certo? Certo. Nosso poder industrial subiu, né? De forma pesada aqui. Nosso gasto também vai subir porque a gente não tem esses produtos aí no mercado. Mas tudo bem, né? Nosso poder industrial subiu muito agora. Fica muito bom. Agora sim, vi nos devs que ia mudar mas não tinha entendido bem como ia ser o Victoria 3. O quê? Infâmia, acho que parece mais com o Agressiva Expansion do Europa. É, de certa forma tem uma pegada de Agressiva Expansion sim, né? Ela vai queimando aqui. Mas Infâmia também funcionava assim, então... É. Mesma coisa. Nada mudou. Eu posso colapsar minha economia fazendo isso que eu estou fazendo, mas vamos lá. Ok. Ah, leis dos pobres. Beleza, ok. Muito bom. Vamos para mais uma lei. Hum... Nossa, que isso? velho do céu. Ainda não passei isso aqui? Você está zoando. Sério? Cara, como que eu não passei esse ponto de lei ainda? Estou de caridade, a gente queria pegar isso aqui, né? Isso aqui vai dar dois investimentos máximos no sistema de saúde. Menos zero, porcentagem de mortalidade, por condição financeira. Daí eu vou passar isso aqui também. Se a gente mudar para cá... De contrariar completamente industrialistas. Mas eu acho que está ok. A gente precisa fazer isso. Vou perder muita autoridade com isso. Let's go. Let's go! Vamos nos tornar um país democrático. Depois a gente tem que mudar a monarquia para a república também, né? Quem não gosta? Latifundiários. O parlamentar, será? Não tem diferença nenhuma das duas. Salve Albene, tudo bem? Deixa a monarquia? É? Tá bom. Monarquia parlamentar? Será? Eu queria pegar a polícia secreta também. Migração de gregos vindo para cá agora, né? Olha que legal, galera. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Aqui... Deixa eu ver como é que eu vou mostrar isso. Na população... A gente vier no panorama aqui, ó. Dá para ver. Tem espanhol, catalão e galego agora. Espanhol, catalão e afrocaribenho. Religião, catolicismo, protestantismo. Tem tipo de tudo quanto é religião aqui agora, tá vendo? Então é bem da hora. Se eu colocar aqui em algum lugar que tem... Que está subindo a quantidade de população, por exemplo. A gente vier aqui. Vamos ver. Aqui tem pessoal de RAM, tá vendo? Daqui a pouco, quem sabe, os franceses também não mudam... Não pulam... Não vêm para cá, né? Deixa a monarquia parlamentar ou mete o louco e bota a república? Mun, como é que você está? Seja bem-vindo. Achei que esses gráficos são muito bem feitos. Ficou muito bem explicadinho. É, eu também achei. Eu concordo plenamente. Como é que a gente está, galera? Pegada Rússia já, hein? Daqui a pouco a gente passa a Rússia. A Prússia, ela... Foi, né? O negócio explodiu. Deixa eu dar uma olhada aqui. Faz tempo que a gente não olha. Tá, explosivo está caro, vidro está caro. Está tudo caro agora. E aí? Explosivo caro é um problema, mas a gente tem como contornar. Porque aqui na parte da indústria química... Não, a gente já está no último processo. Ou não. Tá, a gente vai ter que fazer mais indústria química. Vou fazer mais um pouco de indústria química, então, pessoal. Hum... Indústria química iris. Cadê? Quantos explosivos que ela cria por torno? Indústria química. Clica nela. 4 dessas indústrias estão fazendo 180 explosivos. Isso significa que cada uma faz 15... Não. Cada uma faz... Por que 15? De onde eu tirei 15? What the hell? Faz 45? É isso? Eu acho que é isso. Cada uma faz 45. Nós estamos devendo 107. Eu preciso de mais 3 indústrias químicas. Eu estava fazendo lá. Lá deve ter algum bônus de produção. De fato, tem. De fato, tem. 1... 2... 3. Queremos mais 3 indústrias químicas. Para produzir um pouco mais. Pronto. É isso. Como é que está o setor de construção? Obras. Produzindo aqui devagarzinho, né? Está vendo, galera? Devagarzinho vai. Devagarzinho vai. Aqui na próxima vão subir esses caras. Ops. Subiu o cara errado. Mas tudo bem. A gente precisa de uma indústria daquela ali eventualmente. Seja bem-vindo. E a sua. Como é que você está? Obrigado pelo follow. Quando tem live depois dessa? Hoje eu vou fazer uma live à noite. Mas é live de programação. Do meu canal de jogo. De programação, tá? Informação do doutor Waka. Para vocês saberem do que eu estou falando. Além disso... Live de jogo? Geralmente eu não sei. A live com certeza que vai ter vai ser na próxima segunda. Mas eu posso abrir outras lives. Estou pensando em começar a fazer lives mais frequentes. Salve o seu útil. Como é que você está? Tentar abrir live nas quartas das tardes aí quase sempre. Explosivo mercado espanhol. Acesso ao mercado está ruim. De onde? Buenos Aires e Patagônia. Danuzi Oriental está com um problema de novo? Sério? Está zoando, né? Não, ela está mesmo. Ou não. Uau. E está muito. Muito ruim. Você não tem ferrovia. Ou não. Ou não. A gente mandou fazer, mas nunca fez. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, galera. A gente mandou fazer a ferrovia aqui e nunca fez. Então deixa eu só ver uma coisa. Ele está num déficit bom aqui de ferrovia. Pode fazer até duas. Pode ir. E cada uma. Cada ferrovia vai dar 15 infraestrutura. Já pode fazer duas. E aqui na parte de construção. Para variar. A gente vai jogar essa ferrovia lá para cima. Cadê a outra? Cadê a outra? Ah, está sendo feito. Ok. Ok. Tem uma ferrovia que está sendo feita. Beleza. Eventualmente também seria interessante fazer as ferrovias aqui embaixo, né? Vamos deixar os caras isolados não, pô. Vamos deixar os caras sem acesso ao mercado não, pô. Coitado os caras. Ali vai ser só a ferrovia também, né? Tem galera ali o suficiente só para trabalhar na ferrovia, mas em lugar nenhum. A gente vai aumentar o canal no YouTube. Ah, da hora, da hora. Você conhece meu canal de programação? É isso. Perdão, galera. Meti a mão no microfone. A gente está fazendo muito dinheiro. A gente está industrializando muito rápido, na minha opinião. Muita gente chegando aqui. O Little Race está legal. Falando em Little Race, deixa eu olhar uma coisa aqui. O que a gente está de universidade? A gente precisa colocar mais universidade, né? Precisa, galera. Bem que tem umas aí colocadas já para acontecer, né? Tá bom. Só que ainda não aconteceu mesmo. Salve, seu ult. Como é que você está? Acho que o joguinho está valendo a grana? Cara, acho. Eu estou adorando Victoria. Fazia muito tempo que eu não pegava um jogo que eu me empolgava tanto para jogar. Tá bom, galera? Fazia muito, muito, muito tempo. O dinheiro da França vai parar, mas ainda vai continuar positivo. Sim, sim, sim. Com certeza. A gente está fazendo muita grana. Mesmo produzindo no máximo. Mesmo tirando aqui um imposto que a gente tinha sobre consumo ali. A gente não está fazendo muito dinheiro. Relação com o Reino Unido está cordial. Deixa eu ver como está a questão diplomática de novo. Galera, meu de ano. O principal aqui dos grandões que a gente tem que fazer moral é com o Reino Unido. A Alça também me odeia. A Rússia agora gosta de mim. A fucking Rússia agora gosta de mim. Tipo assim, a gente tem uma relação ruim. Mas a postura dela é... Não! Os caras são legais, velho. Os caras são legais. Tem uma moral para os caras lá. Vai entender. Na geral, existe promoção do seu general. Sorry. Não vou promover, não. Quando eu quiser. O frágil universal. 10% de chance ou 20% de chance? Com corrupção pelo poder. Não, 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 não. 10% de chance. Sem corrupção. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente já viu em alguns lugares aí que a corrupção não vale a pena. Não funciona. Mais uma indústria automotiva aqui terminando. O que significa que a gente vai produzir mais motores. Esse saldo negativo aqui vai começar a descer. Legal. Cara, faz tempo que a gente não olha a indústria de luxo, né? Aqui tá faltando tudo assim. Inclusive... Inclusive destilado. Uau. Esperado. Tá. Militares caras. Não de guerra. Sério? What the hell? Como que a gente conseguiu fazer isso? Uau. Tá caro. Muito caro. Meu Deus. Tem artilharia demais. Peraí, peraí, peraí. Eu tenho artilharia demais, pessoal. Eu tenho muita artilharia. Não deveria ter tanta. Deixa eu ver o que tá rolando. No setor de... Construção. Vamos na nossa indústria bélica. Vamos aqui na indústria militar. Essa aqui. O que que tá rolando? Todo mundo tá focado em produzir isso, né? Bom, isso explica então. Menos 75. Certo? E agora a gente tem arma leve. Legal. Original de guerra, com certeza. Porque esse negócio é feito no porto. Eu fiz um monte de porto espalhado por aí. Deixa eu ver aqui. Cadê os portos? Estaleira. Aqui tem quatro portos. Não, é muito. Tem cinco. Piorou. Aqui tem quatro. Oh, Deus. Aqui tem três. Queria que não tivesse dois. Tem? Pronto, aqui. Porto. Tá com um porto de carga. Ah, não é porto. É estaleiro. Ok, ok, ok. Vamos aqui na construção. Mais fácil. Na parte dos estaleiros. Ah, eu tenho seis estaleiros na Andalusia. E é isso. Eles estão com naval militar. Se eu trouxer pra cá, eu vou ter 60 clippers a menos. Tá sobrando clippers? Mas a pergunta... Não tá. Não tá, não. Então, o que que a gente vai fazer, pessoal? Nós temos que construir estaleiros. Estaleiros. Barnaval? Não. Porto. Eu quero... É no setor industrial. Pronto. Estaleiros. Ok, pronto. Pronto. Hello there. Eu construí aqui na Galícia. Tá ótimo. Um, dois, três. Legal. E esses três estaleiros aqui, a gente já vai mexer neles. Esses caras, a gente quer produzir mais focado aí na bola. Pronto. Na parte de construção. Obras. Próxima página. Os zumbis dos estaleiros. E aí Salve Mega Zika! Oh, no, galera. Fica boa lá, hein, velho? E aí